Se eu tivesse a mesma fé Que motivou o pai Abraão A mesma fé dos patriarcas E dos profetas de Israel Eu falaria mais com Deus E se eu falasse mais com Deus E se eu falasse mais comigo Igual Jesus e sua mãe E se eu levasse esses mistérios Guardados em meu coração Eu viveria bem melhor Foi por ter fé que Abraão Tornou-se pai de multidão Foi no derfé que tanta gente Viu florescer sua semente E contra toda a esperança Esperou Pela fé foi que o vencido Vencedor se transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo mudaria Ao meu redor Tornou-se pai de multidão Foi por ter fé que Obrão Tornou-se pai de multidão Foi por ter fé que tanta gente Viu florescer Sua semente E contra toda esperança esperou Pela fé foi que o vencido Em vencedor se transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo mudaria Ao meu redor E se eu tivesse fé